Com vocês, vamos começar agora novamente as nossas videoaulas e nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Desculpa, o terceiro bimestre não, o quarto bimestre do ano, o último bimestre. E hoje nós vamos fazer nesta aula história as primeiras páginas do nosso livro, que tem o volume número 4 e é o capítulo número 7. Então, já preparem o livro de vocês para nós começarmos. E nós vamos falar agora de todos os trabalhos são importantes, nós vamos falar um pouco de profissões. Então, vamos lá. Neste capítulo, você vai conhecer diferentes formas de trabalho e a importância desses trabalhos para a comunidade em que vivemos. Então, todos têm importância. E aqui embaixo, logo embaixo na ilustração da página, nós já temos uma imagem, uma representação que uma profissão depende da outra. Então, vamos ver aqui. Olhem só. A professora, ela ensina a garota, ela inspira a garota a ser médica, ela está ali brincando de médica, examinando o seu ursinho, que depois ela cresce e realmente se torna uma profissional da área da saúde. E ela está atendendo um menino que está com seu pai. E olha o que o pai dele é. ele é um motorista de ônibus, que levam outras pessoas a trabalhar na área rural, que é essa área que estamos aqui, tá certo? Que tem pessoas plantando, colhendo, né? Parece uma macieira. E aqui está a imagem mostrando, né? Mostrando, né? Que uma profissão depende da outra. E agora, nós vamos ver mais sobre isso. Na próxima página. Diga aí. É a sessão que nós vamos fazer. Você conhece as profissões em que são utilizados os objetos representados nas ilustrações? Quais são esses trabalhos? Então, vamos observar estes objetos na página número 4. Olhem os objetos e vejam se vocês conhecem as profissões que utilizam estes objetos. O primeiro é uma sapatilha de bailarina. Quem pode usar linhas, dedal e também agulha? Alguém que trabalha na área de costura, né? Costureiras. Quem pode usar um chapéu policial, né? Bem característico. Os policiais. Um termômetro. Qual profissão utiliza um termômetro? Nós temos ele em casa, mas há profissões que utilizam ele com frequência. E são os profissionais da saúde. Aqui nós temos um balde, né? Todo com água e uma vassoura. Alguém que é responsável pela limpeza dos locais. Quem pode usar tintas e pincel? Alguém que pinta, um pintor, uma pintora. Livros. Quem pode usar livros? Tantas profissões utilizam livros, mas nós podemos falar do professor. O professor usa muitos livros, né? E o violão. A profissão dos músicos. Converse com a professora e os colegas a respeito dos objetos ilustrados. E a importância de cada um deles para as profissões que são usados. Pessoal, todas as profissões têm o seu material. E é importante, porque como executar o trabalho? Como fazer o trabalho sem o material? Fica difícil. Então, todas elas têm materiais próprios. Vamos na página agora número 5. E vamos observar uma cena. Leia esta imagem. Que reproduz uma pintura do artista francês, Edgar Degas. Depois, faça o que se pede a seguir. Então, olhem só. Olhem no livro de vocês. Ele é rico em detalhes. E olha como chama a obra. Aula de dança. Fala como foi feita. Que é tinta a óleo sobre madeira. É colorido. A dimensão desse quadro pintado. Que ele tem 19 centímetros por 27. E onde ele está? Ele está no Museu Metropolitano de Arte em Nova York. Que profissão está em destaque na obra do Edgar Degas? Que profissão a gente já consegue ver? A gente vê pela roupa, pelas características de como as pessoas se posicionam, qual é a postura que elas estão. E nós conseguimos observar que é a profissão de bailarina, primeira opção, bombeiro, segunda opção, ou jornalista, terceira opção. É nítido, né? Devido a essas características que a PRO disse para vocês, é muito fácil, é muito claro nós entendermos que se trata da profissão de bailarina. Não é mesmo? Então, façam um X em bailarina. Na letra B, cite dois elementos que representam a profissão que você identificou. Como nós identificamos que estávamos de frente a uma obra com bailarinas? A roupa é uma delas, é uma característica. As sapatilhas dos pés, né? A posição que elas estão, ali elas estão se aquecendo, estão dançando, tem a barra ali onde elas seguram para fazer os movimentos, o movimento do pé que elas estão fazendo. Então, nós conseguimos identificar, olha quantas características, mas através da roupa, da sapatilha e dos movimentos que elas fazem. Letra C. Então, vocês vão escrevendo, tá? Vocês vão colocar quais são as características que nós vimos. Na letra C, pergunta. Que outra profissão é possível identificar na cena representada? Tem mais uma profissão ali. Vocês conseguem enxergar? Olhem novamente a imagem para nós respondermos a letra C. Para que as meninas ensaiem, dançam, tenham aula de balé, né? Ali tem um músico. Vocês estão vendo que tem um homem sentado tocando um violino? É uma outra profissão, diferente da bailarina. Então, que outra profissão tem ali? A profissão de músico. Escrevam na letra C. Na letra D, pede o seguinte. Na imagem, circule os elementos que identificam a segunda profissão. Como nós descobrimos que ali tem um músico, pessoal? O que tem ali que caracteriza a profissão de músico? O violino, porque ele é um instrumento musical que o músico está tocando. E a caixa do violino também no chão. Então, podemos circular o violino e a caixa do violino que ele está tocando. É um instrumento do músico. E agora, uma pergunta muito pessoal para vocês. Você conhece alguém que realiza essas atividades? Converse com a professora e seus colegas sobre isso. Vocês podem conversar com a família de vocês, tá certo? Mas vocês conhecem bailarinas? Vocês conhecem alguém que trabalha com essa profissão, que é uma bailarina profissional? Vocês conhecem um músico que o serviço dele é esse? Eu sei, muitas pessoas fazem aula de balé ou fazem aula de algum instrumento. Mas a profissão faz com que a pessoa viva desta profissão, tá certo? Deste a fazer. Eu sou professora. E tem quem é só bailarina que dá aula de balé, que faz apresentações em grupos. Tem o músico que compõe, ele escreve letras de música ou ele só toca músicas. E ele vive disso, né? A profissão que ele tem. Vocês conhecem alguém que é assim? A PRO conhece. A PRO conhece pessoas que são músicos, né? Que trabalham com isso. E também conhece bailarina. Eu já... Nunca fiz balé, mas já tive contato com bailarinas, né? Com uma pessoa que... Ela até dá aula de balé porque ela é uma bailarina profissional. E o músico, nós temos uma pessoa muito próxima da gente. Que é... Que tem essa profissão. Que é a professora Amariles. E o seu marido, né? O seu esposo. Eles são músicos. A professora Amariles, ela é professora, mas também é músico. Tá certo? Ela trabalha com isso, com música, tá bom? Então, vocês conhecem pelo menos alguém que trabalha na profissão de músico. Agora, bailarino, a gente tem que ver, né? Se vocês conhecem, conversem com os familiares. Agora, nós vamos na página número 6. E nós vamos falar sobre as diferentes formas de trabalho e a sua importância. Nós vamos falar dos trabalhos que existem e da importância que todos eles têm. Não tem trabalho mais importante, trabalho menos importante. Nós precisamos de todos no nosso dia a dia. Então, vamos ver. Você sabia que os alimentos do dia a dia, as roupas, os filmes, as músicas, os brinquedos e praticamente tudo o que você e outras pessoas usam ou consomem são produtos do trabalho de alguém? Então, alguém trabalhou para que tenhamos aquilo que a gente quer, que a gente compra, né? Que a gente deseja. Então, para as nossas roupas, tem a costureira, os sapatos, né? Quem trabalha fazendo sapatos. Para a nossa alimentação, tem supermercados, feiras. E alguém plantou, alguém cuidou da plantação, alguém colheu, alguém transportou o alimento até o supermercado ou a feira. Olha ali, tem a fotógrafa, que também faz parte de momentos especiais da vida, né? Das pessoas, de casamento, nascimento, aniversários. Então, olhem só. As pessoas realizam diferentes trabalhos que contribuem de diversas formas para a vida em sociedade. Então, todos os trabalhos são importantes e nos ajudam. Página número 7. São exercícios simples. Vocês estão vendo que a nossa aula está sendo até rápida, sendo tranquila, porque é leitura, é entendimento e exercício. E agora, na página número 7, ela é a última que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos entrar na sessão Eu, Cidadão. E vamos fazer esses exercícios. Essas fotografias, pessoal, retratam alguns exemplos de trabalhos. E olhem só, vocês vão escrever que trabalho é esse. Que trabalho que utiliza estes instrumentos, utiliza essa roupa, vocês vão escrever aqui. Agora, eu não vou falar, eu vou trazer daqui a pouco a correção para vocês verem. Mas vocês vão escrever. Vocês sabem qual é o nome deste profissional? Aqui, o que está acontecendo? Qual tipo de profissão é essa? Qual é essa profissão? Nós já estamos vendo que é da área da saúde, né? Pela roupa, pelo objeto que usa. Ah, e essa aqui embaixo é muito difícil, hein? Será que vocês vão saber? Olha, uma sala de aula, uma mulher lá na frente, né? Colocando exemplos no quadro, escrevendo. E crianças, que profissão será essa, né? Acho que todo mundo vai acertar. Então, olhem só. Identifique as profissões mostradas e escreva o nome delas nos espaços indicados, nos quadrados. Nos retângulos, né? Formato de retângulo. E tem uma linha para vocês escreverem. E aqui, conversem com a professora e os colegas a respeito das características desse trabalho, né? Então, pensem. Pensem com a família de vocês, neste momento. Quais são as características, né? O que faz parte dessa profissão aqui? Quais são os instrumentos que essa profissão usa? O que ela faz no dia a dia? Como que ela contribui para a sociedade? O que ela faz de bom para as pessoas? A mesma coisa com essa e a mesma coisa com essa. Todas elas têm características, têm materiais próprios e elas têm contribuição na sociedade. Elas contribuem através do seu trabalho com as pessoas, tá certo? Então, o nosso exercício termina aqui. Façam todos os exercícios para agora conferir a correção. Então, pausem o vídeo. Se não terminaram. E se terminaram, vamos corrigir. A prova já deixou pronto? Já vai carregar. A outra página do LIPE, onde tem as respostas. E eu vou mostrar para vocês. Só um minuto, porque está carregando. E nós já vamos iniciar. Pronto, já voltei. Então, olha, era a abertura do nosso livro. Aconteceu alguma coisa? Só um minuto. Aqui a prova vai voltar em história. Então, estamos em história e vamos ver. Onde nós começamos? Sobre os materiais que falamos. De cada profissão. Aqui, quando falamos da obra do Edgar Degas. Temos aqui as respostas. Vocês podem conferir. Podem, sempre que precisarem, pausar o vídeo para corrigir. Então, olha, aqui fala que nós vimos uma bailarina, que tem as vestimentas de balé, a sapatilha, os instrumentos musicais, os espelhos também usados na aula de balé, as barras de apoio, a posição das bailarinas. Então, tudo isso mostra. A profissão de músico é outra profissão que tem ali. Próxima correção. Aqui nós conversamos sobre as diferentes formas de trabalho e a importância que elas têm. E aqui, olhem só. Quem acertou que esta profissão é a do gari, que recolhe as sujeiras da rua? Muito importante o trabalho dele para a limpeza e organização das ruas. Médico. Aqui nós temos uma médica, que contribui também cuidando da saúde das pessoas. E uma professora, ou a profissão de professor, que ensina, capacita crianças, adultos, jovens, essa profissão. Tudo certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu agora volto a encontrar com vocês em videoaulas, não só nas aulas online. Gosto muito de estar com vocês. E vamos agora para a reta final, para acabar o nosso ano. É o último bimestre, o quarto. E nós vamos seguir juntos até o fim, até nós terminarmos, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Um grande beijo da Pro, tá? No coraçãozinho de vocês. E tchau, tchau.